Olá, antes de continuar com o vídeo, eu quero informar sobre uma coisa do Anish 300R, um novo veículo da nova DLC, JugsWard. Ele temporariamente está disponível no jogo, por tempo limitado, não sei o porquê, mas ele vai estar disponível até dia 28 de dezembro, desde 2022. Eu vou ler o que é que está no boletim. Depois de 4 décadas esperando os limites da tecnologia e aproveitando e-performance, a Anish apresenta a mistura definitiva dos seus maiores sucessos. E caso dos detalhes nostálgicos, não convencem você. Vá até a garagem da sua agência para adicionar algumas melhorias da tecnologia e da Imani. Um gemmer de trava-missil, uma unidade de controle remoto e minas, escorredias e blindagem. O desportivo Anish 300R está disponível na Agendaria Motorsport, mas somente até dia 28 de dezembro de 2022. Você também pode ver o veículo de perto e levar o Anish 300R para um test drive na Premium Deluxe Motorsport, no Simon. Como eu acabei de ler, ele só vai estar disponível até dia 28 de dezembro e depois desaparece. Então recomendo que comprem o Anish 300R até dia 28 e quem não conseguir tem dúvida de utilizar o método de passar o carro para o amigo. Agora, o porquê? Há boatos que dizem que o Anish 300R é um dos veículos do novo GTA 6. É um dos veículos mais tardes no GTA 6. Não sei se é verdade ou mentira, eu não posso dizer. Mas o boato TS é um dos veículos do GTA 6. Então vai estar disponível aqui. Agora, eu não percebo é o porquê de ele estar disponível só até dia 28. Eu acho que devia estar definitivo, mas pronto. A ROX está decidindo fazer assim. Então recomendo que comprem já o Anish 300R. E quem não conseguir é usar o método de passar o carro para o amigo. Então vamos para o vídeo. Vamos tornar o Anish 300R. Só quero relembrar que o veículo só vai estar no nível até dia 28 de dezembro. Ele tem acesso às modificações da E-Money. Então vamos passar para a subtonagem. Ele é um carro desportivo. Não sei porquê que ele é um Anish, porque para mim parece muito um advisor. Blindagem no máximo, sempre. Blindagem refusada. Freios. Para lamas. Para lamas. Para choques guianteiros. Um torno no máximo. Vou pôr o Oval Carbano. Dividido. Buzina. Vou sempre pôr o Miro. O controle remoto é o para utilizarem como RC. Ou o trava-missil é para o próprio nome diz trava-missil. Eu recomendo utilizem o trava-missil. É útil quem está na sessão pública. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Segundário. Obrigado. 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 Dispensão no máximo, transmissão no máximo. Obrigado. Obrigado. E é isto. O nosso Anistezense é retornado. Para avisar que em verde da buzina está às minas. Obrigado. 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 Ela é rápida e fácil de dirigir e manter o controle e devinado. Então eu aproveito que comprei agora. Porque depois do dia 28 de dezembro de 2022. Já não vai estar disponível. Nem vai estar disponível para venda. A única maneira depois de meterem é através de passar o carro para o amigo. Não vai estar disponível para HIV. Que consiga! Tchau.